Jogadores de futebol que são streamers e você não sabia Pra começar o nosso vídeo muito bem, vamos falar aqui do Gabriel Jesus Onde vocês falam que parece comigo, rapaziada, eu não sei onde vocês tiram isso Mano, na maioria das vezes a live do Gabriel Jesus é com o menino Ney Porque o cara é o rei do Marte, sabe que o Neymar vai dar dinheiro e tá lá junto Tô brincando Na maioria das vezes ele tá jogando CS Mas cara, teve uma vez que ele jogou Among Us e ele de impostor é maravilhoso Mano, encontrei o corpo do Ney ali, onde que derruba as flores, tá ligado? As flores, tá ligado? Outro também, rapaziada, é o nosso queridíssimo Ronaldo Fenômeno, mano O cara não brilha só dentro de campo não, o maluco é um ótimo jogador de Warzone Seu lixo, filha da p... Que isso, cara?